Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Então toma, 24k na cara, hoje eu tomo breque Se quiser fuder, só arrasta pra cima Ou pode responder, com a foto dos peitos na enquete Que eu te leo pro jete, junto com a sua amiga E lembra, do menor que era zoado Esse pato é humilhado, que por Deus foi exaltado e tá de santa fé No interior, tacando fogo em São Paulo Fuma e grita, vai caralho Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Então chama, chama que eu levo as piranha Ela só vai se o pai chama Sete dias por semana é dia de rolê Ana, pode sentar, mas não gama Que eu vou te quebrar na cama Depois no Whats nem chama, eu não vou responder Chama, chama que eu levo as piranha Ela só vai se o pai chama Sete dias por semana é dia de rolê Ana, pode sentar, mas não gama Que eu vou te quebrar na cama Depois no Whats nem chama, eu não vou responder Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Então toma, 24k na cara Hoje eu tô no breque Se quiser fuder Só arrasta pra cima Ou pode responder Com a foto dos peitos na enquete Que eu te levo pro Jete Junto com a sua amiga E lembra Do menor que era zoado Se pá até humilhado Que por Deus foi exaltado e tá de santa fé No interior Tacando fogo em São Paulo Fuma e grita, vai caralho Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Então chama Chama que eu levo as piranha Ela só vai se o pai chama Sete dias por semana é dia de rolê Ana, pode sentar, mas não gama Que eu vou te quebrar na cama Depois no Whats nem chama, eu não vou responder Chama, chama que eu levo as piranha Ela só vai se o pai chama Sete dias por semana é dia de rolê Ana, pode sentar, mas não gama Que eu vou te quebrar na cama Depois no Whats nem chama, eu não vou responder É mais uma do DJ NG Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Original Que hoje eu tô cheio de ouro e cheio de mulher Sete dias por semana é dia de rolê Amém.